Oi pessoal, daqui a pouco na telinha da Alterosa tem bancada democrática Vamos falar das definições da primeira fase da Copa do Mundo E o Jair já vem de verde com os do México É lógico, vem de verde? Não, não Mas o América tem novidades Verde, amarelo, azul e branco O América tem novidades à vontade Muito bem, tem também novidades no Atlético Lá na Cidade do Galo os reforços já estão falando sobre as expectativas pós-Copa Pois bem, e o Cruzeiro? O Cruzeiro está bem, está tranquilo, está trabalhando, né? Tem três competições, coisa que do lado de cá não tem, né? Então daqui a pouquinho você vai saber tudo isso muito mais Ele tem falado, ou se quiserem só... Eu vou citar o nome dele!